Pessoal, eu tinha feito um vídeo sobre os 850 milhões de reais gastos nessa campanha do horário político que seria supostamente gratuito, mas que a gente está pagando esses 850 milhões e queria fazer um outro vídeo do mesmo tema, só que com algumas correções Os 850 milhões de reais nós pagamos e tem mais 200 milhões de fundo partidário, que também é financiamento público então dá 1 bilhão de reais que a gente paga Como eu falei no outro vídeo, as TVs e rádios têm isenção fiscal Eles têm isenção de 80%, então pagam 20%, uma parcela pouca Eu questionei usar tanto dinheiro para uma campanha que você vê pessoas do tipo Tiririca, Mulher Melão, Mulher Pera, Ronaldo Esper, KLB, Batoré, Maguila, Marcelinho Carioca, Tati Quebra Barraco, Simoni Não preciso citar mais? Então a campanha virou uma palhaçada, ela já era uma palhaçada, mas agora é literalmente Então eu questionei por que a gente tem que pagar por isso, por essa porcaria Se o horário eleitoral é gratuito, é gratuito para quem? Para a gente é que não é, porque a gente está pagando A minha proposta era que as emissoras arcassem com esse custo, já que elas são concessões públicas Eu citei também o faturamento da Globo, por exemplo, que é a maior rede do país Ela fatura em média 8 bilhões por ano O lucro dela seria mais ou menos 1 bilhão e meio Então desse valor, se você pegar os 850 milhões e dividir por todas as TVs e emissoras Seria um valor baixo para ela pagar Não só a Globo, Record, Band, todas em TV Então quando o Tireirica brinca, que não sabe o que o deputado federal faz, mas conta depois Que vai ajudar principalmente a família dele Está dando um tapa na cara da gente, pode ser engraçado Só que custo para ele fazer essa brincadeira aí, pior ainda Se, por acaso, uma eventualidade, espero que remota ele seja eleito, vai ser um soco na barriga Eu vou deixar para você decidir se vale a pena votar ou não nesses caras Mas pensa muito bem, o que você vai fazer agora vai valer para os próximos 4 anos Então depois não reclama